Vamos ver se eles aparecem lá. Podem sentir o equilíbrio tão bem quanto o Tetueko tem a habilidade de usar os ventos do destino a sua própria maneira. Ah, ele já começa com a cadeira? Achei que ele não ia começar com a cadeira. Mas ok, né? Então ele já começa com a cadeira, gente. Eu falei bosta. E tem o exército do Nicholas d'Asteia aqui do nosso lado para chutar daqui. Embora isso seja a facção do Marcos, então ele tem mais de um exército, né? Eu comecei com uma heroína das Amazonas. Porque eu não sei, mas eu comecei com uma heroína das Amazonas. Ok, aparentemente tem um mix das unidades de Amazonas aqui. Junto com as unidades dos lagartos que faz sentido ter também. Mas provavelmente eu nem vou usar elas. Colusturando os lagartos de 수�ically. Colusturando os lagartos mais fortes. Aí eu vou passar aqui pra ligar. Tu não deixa primeiro. Bom, meninos de placenta ou mais de ficar mais space. Pistoleiro e dois besteiras Besteira vai ser chata de pegar no project Vamos dar uma olhada ai no teto eco A sua cadeira islazica E ele tem escola dos selvos Ok, é uma escola boa pra começar Sauros Sauros Pode jogar explosivos ali Aqui Salamandril sons Vamos lá velho, só cuspidão hein Vamos lá Sauros 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 Podem ir pra lá Agora é hora que a gente pega os carros atrás deles Sauros 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 É isso que você está fazendo! Acharam! 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 Arrançam! Veja o príncipe. Veja o caçador aqui. Por causa que não fique destruído! Vem para mim, Zan! Se não consegui. Se não se for mais, Zan! A escadeira é extremamente rápida, mas tudo bem. A escadeira é extremamente rápida, mas tudo bem. Morreram todos. Parabéns para o cara que não desistiu ainda. Só tem ele. E aí, Gamenão, boa tarde! Tudo bem? Agora ele correu finalmente Vou terminar de matar ele que eu acho que não fugiu ninguém não Ele só tem um Peguem ele salamandrisons Aí Deixa eu abrir esse porque senão dá B.O. depois Quando estiver perto da batalha eu abro Bom, vamos exterminar para ganhar experiência Fugiu um espadachinho ainda? Como assim? Ah, mora todo mundo Armadura do apostador Ranal de Deus do lado, ganha esse capacete dos jogadores Abençoa essa armadura que eles dispostam se arriscarem Tiago, obrigado pelo foco Seja muito bem-vindo O que eu perdi? Perdeu uma batalha Duas na real, os contados dos Sun Raiders Vou colocar alcance de movimento Ah, por que eu não comecei com a construção dos calangos? Inclusive está aparecendo os calangos Chefe calango, ok Sacerdote calango Ah não, esse aqui é herói Chefe calango de quinta vermelha Matriarca Ah, não está aparecendo os calangos sacerdotes Infelizmente Ah, mas os heróis estão aparecendo? Acho que não também Então o mod realmente não está funcionando Ou eles não aparecem para essa facção mesmo O que pode acontecer? Ah, está aqui, oh Camaleão Huntmaster What? Ah, sei lá, velho Ahn... Bom O Marcos ainda vai ter o exército dele lá Que ele começa, né? Então não vai dar para brigar com ele agora Vamos recrutar mais gente aqui, velho Vou pegar uns bandos de calangos Calangos Mais um desse O crocodilo do senhor está aqui, velho O cara que segura no senhor Ah, essa amazona eu vou deixar nas herdeiras aqui, né? Já que começa com uma, velho Por que não? Vou chutar os humanos aqui já para ficar top Opa, opa, opa Por que que ele está acelerado? Calma Opa, opa, opa Calma Opa, opa, opa As amazona estão indo para cima dos orcs A facção é Tlangsla O senhor é o tetueco Hummm... Vamos para cima dele aqui, o Marcos está ali ó, só fazendo a contenção Ele já começa com todos os heróis lendários deles Que é o problema Mas vamos tentar matar ele Antes que fique muito forte Nakaia vai agradecer a gente com certeza Teto o eco, mano Teto o eco, mano Teto o eco, mano E ele já veio para cima da gente Porque ele está cheio de herói Então para ele é fichinha de lutar com a gente Vamos lá Beleza Eu vi que ele tem um monge arqueiro Mas um caçador só O caçador é o único problema Porque ele pode derrubar minhas salamandas muito rápido Se a chance surgir Legal que minhas salamandas mudam de cor toda vez que começa a batalha Por causa do mod que faz elas ter cor variada Então agora minhas salamandas que era laranja Está verdinha Então vocês ficam aqui para tancar as frechas Então vocês ficam aqui para tancar as frechas Então vocês ficam aqui para tancar as frechas As frechas Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui Calango de cristal rambira nas laterais aqui Ahn Ahn Você fica aqui Você fica aqui Amazona aqui Vamos dar ali Já pode comer para cima aqui dos padachinhos deles Que esses aí vocês batem velho Opa Cadê um lock em mim ali velho Obrigado Calma ai Teto é que tem um lugar perfeito para passar a magia que eu acho Ainda não, está muito longe Ahn Aqui Vem aqui! Vem aqui! Vocês são os orqueiros, não são caçadores. Um paladino aqui da Bretonha me caçando. Vem aqui. Vou prender novamente! Vem aqui! Vem! 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 Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Lanqueei aqui você, pegamos o grupo de arqueiro deles ali, top! Vem segurar o Marcos aqui agora para ele não ficar tirando a gente. A sala Madreus está brigando com um paladino. Vem com a batalha deles... Daqui a pouco corre... Pode ir pra cá, tetué, com a Amazônia que acabou a munição, pode ir se juntar aqui a linha de frente... Vem um de vocês ajudar a perseguir esse cara aqui pra vocês dar veneno... E o outro pode continuar brigando ai, velho... Na real pode... Pronto, Irigo! Estou contido! Durgar! Está... Estou contido! Estou contido! Estou contido! Um dia de bela! Você pode ter respeito à pagina, gente? Não tem que ser! Mas o outro pode ser! Vamos! Tá, pela escalação de guerra deles eu vou conseguir eliminar aqui, o Marcos, eu não quero machucar ele mais, senão ele vai voltar com o senhor de vida cheia, isso seria chato pra mim, a Kalara infelizmente vai fugir, ou não, vamos ver, mas os outros heróis dele não ligaria de matar não, velho. Só não pode cair a Nath no Doom, cara, a recepção de público no Doom foi surpreendentemente alta, fiquei surpreso, pegou vil pra caramba lá e foi curtinho, e tava tarde. 4 deve ser suficiente pra sumir todo mundo, se a gente quiser garantir a gente pode mandar uma galha de vento aqui na cara deles, plau, não foi suficiente pra matar, mas tudo bem. Será que alcance calar a... será que calar a... calará a boca? É, ela tá muito perto da linha já. Tô se consigo fazer ela mudar de rota. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Toma. Sai daqui. Sai daqui. Vai pra lá. Nossa. Vai pra lá. É, fizemos uma mudança de rota. Tá suave? Quanto você tem aqui? 6, é. Pode matar mais um pouco então, velho. Vamos chegar pra lá na Kalara linda. Tá, ali já foi. E aí, Hunting Pack, tem quantos aí? Zero, já foi. Aparece zero por causa da bandeira. A bandeira é tipo uma entidade à parte que não conta, aí parece como zero. A bandeira é tipo uma entidade à parte que não conta, aí parece como zero. É, eu acho que a gente consegue matar ela, porque... Ah, não. Clica com out. Chegou ela no Team Pack aí, acho que a gente consegue matar ela. Para de empurrar ela pra linha, velho. Empurra ela pra fora. Isso. Tá ficando preso, tá chegando mais gente. Dá um buff na salamana assim, é pra acertar ela mais vezes. Aí, ficou preso. Acabou, Kalara! Tá, vamos pegar a reposição agora, pra eu precisar. Vou matar bastante gente deles aí, pra pegar o templo. Caçado. Dessa vez o caçador se torna caça. Abatido perante um oponente mais voraz, perigoso e, acima de tudo, letal. Derrotou Marcus Ulfhardt. Recente ataques à distância mais 10%, força de projeto mais 5% pro exército todo. O que é muito bom porque a gente tem aí a cadeira que é um alvo muito fácil pro projétil, né? Então a resistência é bem-vinda. Sacrifício de cria de homem. Você não é parte do grande plano, então sua miserável vida terminou. Espada do signo dourada. Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Será? Hailing Herbs. Pode curar um aliado? Pode curar um aliado? Aporrinha por tropas, vai ser mais útil. Vamos lá, Marcus. Caraca, eu acabei de te atacar e você ganhou tudo isso de vida. Ok. Ele deu logo, pensei que tinha dado Thor. Nossa, aí realmente eu preferia não ter visto. Meu amigo, cada dia a gente se afasta mais da humanidade. Explode a capital pra destruir Skaven? Ah, então tá certo, tem que explodir mesmo, velho. Se é pra destruir Skaven tudo tá valendo, velho. Aposto que você tá com saudades das suas unidades antigas, não é mesmo, meus caros imperiais que vieram aqui filiar nossas terras? Burger! Burger! Small tannins! Como você disse, sur a Halloween! Tome projétil! Tome projetos com bônus que vocês mesmos me deram. Para a fria! Uh, se eu tivesse alcance uma rajada de vento aqui agora, hein? Eu perdi-mei não, meu Deus. É o que isso? Pega o arqueiro! Pega o arqueiro aí tranquilamente. Atrapa! Não, não! Vai atrás, salamandras. Vamos pegar esse cara aqui Jada de vento, daqui pra cá Nossa parou certinho nas nossas unidades Calculated Sorsos Aparece Solta esse cara Finalmente Jada de vento, Leorectonoc O Marcos daqui a pouco já vai de base também Plata Cabe o Marcos! Cabe o Marcos daqui a pouco Vem! Ainda amarela! Quase a Marcos daqui a pouco! Sino! Sino, para o Marcos daqui a pouco! Abraça mais! É a Arcair? Pareça mesmo! Ares! Temos! Vá! 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 Ainda não se atirem! Vá! 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 Tivá! É muito bom o café dos inimigos em volta em todo o mapa, tirando defesa corpo a corpo quando se casta magia. Então pode dar uma penalidade muito boa neles aí, velho. Mestre das lâminas. Não, não é senhor novo não. É só o senhor dos lagartos que eu nunca joguei. Inclusive, boa tarde, Maggie. Rito de Sotek liberou, que a gente tem 6 mil de dinheiro. Tá ok. A gente é amigo do Nakai porque a gente bateu no Marcos, né? Eita, terra ruim. Tem que ser meu amiguinho, velho. Tá, a próxima cidade é essa ruína... Ah não, não é ruína não. Chilangsla é das Amazonas. Tô confundindo com essa aqui da direita. Inclusive, a floresta fica... Aqui, né? Não, calma. Cadê a floresta do... Do negócio? Não era por aqui? Acho que é tipo aqui. Acho que é aqui. Cosmos Kink. Cosmos Kink. Provavelmente tem uma recrutação das Amazonas, velho. Sei lá. Cadê a campanha dos Orcs para a Platinar? Vou fazer também. Pacto de inagressão com Orcs, tá bom. Só porque você quer. Inclusive, eu acho que vocês vão ser o meu próximo alvo, velho. Parroax não é de vocês. Vem até aqui. Vou deixar um... Um carinha aqui defendendo, né? Que eu vou precisar. Ahn... Um Krox Gurno. Um Krox Gurno. Um Krox Gurno pode defendendo a muralha, né? Esse não é um problema. Vou pegar um inimigo desse aqui, velho. Tocai. Um Krox Gurno. Aí... A gente pode pegar aqui pra você... O que mais? Um Oskarlang vai apanhar bastante para os Orcos Selvagens. Um Guerreiros Saurio. Acho que não vou ter mais atenção pra fazer mais que isso. Bota um A no fim do nome dele, de quem? Do senhor novo? Tokaya? Rito do despertar já? Ah é, ele começa com esse negócio desbloqueado velho. Ah então vale a pena. Opa, ao executar o poderosíssimo rito do despertar você poderá tirar um dos slã do estado de hibernação contemplativa, você conhece quatro dos sacerdotes magos e sacerdotes, e cada um deles domina o tipo diferente de escola de magia, qual slã você quer acordar? Quero um slã... Vida é o que faz mais sentido mesmo. Luz eu já tenho, superior é bom, mas... Apareceu duas vezes. Ah, agora fez sentido porque não apareceu o negócio lá, que além de eu ganhar um sacerdote slã, eu ganho um calango skink. Eu ganhei um calango de uma escola de magia também, você vê se feras. E ele vai virar senhor de exército? Isso aqui mudou então velho, não sabia não. Cadê? Ah aqui velho, ah garote, agora sim, tava dando falta esses caras aqui velho. Agora faz tudo sentido velho. Mas vamos deixar o sapão aqui. Agora sim, a gente pode colocar aí o nome que o Go pediu que é... Sapo Lagartixa, porque sei lá porque, mas enfim. Tem mais criativo nos nomes aí meu, pelo amor bicho. Wtf, o que que tá fácil? O que que tá fácil velho? Qual a diferença entre o Slam e o Calango Mago? Mais vida, provavelmente mais resistência. É, o nome é deplorar, mas culpa o Go bo aí velho. Eu só coloco o que pedem velho. O cara não pensou 5 segundos pra mandar o nome velho, botou... Ih cara, tá chovendo. Não, vou ter que fechar minha janela, aqui tá com a tela, não, pare de chover imediatamente. Ai velho, eu não queria fechar a janela. Eu acho que não tá chovendo tanto, ah sei lá, acho que tá suave. Sim, eu controlo a natureza. Olá, Orocs selvagens, estamos em guerra, boa tarde. Caralho, a resolução me ameaça com esse aqui de Orc, velho. Tá porra. Hummm... Tem uma torre aqui, imagine que a torre seja esses dois negócios aqui. Exatamente, a tira no alcance é bem grande. É por isso que a resolução tomate tava muito a favor deles. Ai ai. Pera, ela só atira pros lados? Essa região aqui do meio tá suave. Mas só tem que chamar eles pra fora. Ai eu duvido que eles vão vir com a torre lá ajudando eles. Os caras tão intocados lá dentro, cara, né, que é bicho. Sente pela lateral. Dá pra ir, hein. Se a gente por essa lateral aqui, eu evito a torre. Muito melhor. Que a torre dos lagartos não é brincadeira não, velho. A gente tá até normal pra eles dela, achei que ia ser aquele projeto sinistro de laser. E o laser Assim que a gente chegar aqui, acabou esse projeto Beleza O OBS pra variar tá muito louco, eu já fechei o Stream Raiders, mas aí o bagulho continua Provavelmente eu vou tirar e entrar em contato com a empresa e falar, meu, é o seguinte, o overlay de vocês tá quebrando a qualidade da live Tome explosivos É só testar um negócio aqui, deixa eu esconder o overlay de vocês Plow, imediatamente, como diria Entra alguma coisa no FPS Imediatamente subiu pra 60 Então é o overlay deles Não é caio pra 41 não Mesmo com o overlay fora da tela Então não sei Muito estranhos Para mais Então é que os jogadores agora estão tentando da impressão da gente, mas eles não conseguem Manda... Júpiter! Quase que esses grupos já estão eliminados Já pode perseguir porque eles estão correndo A senhora de Apol-Lauren A senhora Vejo os dois saúrios e o teto eco A senhora de avançar! A senhora de avançar! A senhora de avançar! Eu vou derrotar! É verdade, velho Realmente não tem diferença nenhuma Eu não sei se o FPS é do jogo também Não, não é, mas olha que caralho, que bagulho bizarro Sei lá, bicho Com a fé, Kastanthus Mais um grupo de arqueira ali, mais um grupo de organdão Tem um pouco de munição naquele outro grupo ali Deixa que o Sauros finalize essa galera aqui Kastanthus Kastanthus Apareceu o caveirinho todo mundo aqui É, esse grupo já era Vai se desgrandar aqui, vai ser um probleminha de matar Persegue os orcs selvagens ou faz os outros correr? Hunter Peggy é muito boa de perseguição Excelente tiro na árvore Será que você vai acertar? Parece que está mirando no céu Ah tá Vou tirar um pouco de vida, esse cara está cheio Acabou a munição da sala mais anciã Uma jeta de vento aqui Finalmente Beleza, vamos ocupar isso aqui Armadura da fortuna Aqueles que veem essa armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi São capazes de aparar golpes letais com a sorte Armadura mais 5, essência global e física mais 5% Eu já toco uma dessas Ah, estou com a armadura da postador Melhor arranjada de vento Acho que essa armadura é a melhor Vamos colocar esse aqui para aumentar um pouco a reina que está negativa É, tem a do Urzeg O problema dele é a guarnição dos orcs selvagens A guarnição dos orcs selvagens é muito ruim Finalmente É, a doença É, a do Urzeg Finalmente É, os caras são mercenários Não tem dinheiro Os caras querem cobrar ainda Robert Barthelemy. E, para variar, ninguém está surpreso. Adivinha o que aconteceu? Nakai! Foi destruído! Oh! Que surpresa! Ninguém esperava por essa! Top 10 momentos inesperados do anime. Acho que vou trocar esse cara aqui. Pelo amor do nome aqui, velho. Vou colocar o que outro que mandou. Lorde Quex. Pelo amor do nome aqui, mandaram. aqui velho. Ele subiu para saquear a Silostra e abandonou as negras aqui atrás? Então tá bom né velho. Conceito de estratégia em grego, estrategia em latim. Vocês aqui calanguinho, saúrios aqui, teto eco aqui, os calangos vermelhos aqui nas laterais. Bonito, vamos lá. Vem para cá, Sauros! Aqui é isso! Ele está aqui... Vem para cá, Sauros! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vocês são os únicos que conseguem brigar numa linha de frente, contra vocês galera. Vou pegar aqueles arqueiros de orco selvagem ali. Podem ajudar aqui, Teto Eco. Amazônia se joga aqui para ajudar também. Vocês podem atacar nas costas esses caras aqui na real, vai lá. Vem para cá. Eu acho que eles vão correr, então vou buscar esse cara aqui. Eu acho que eles vão correr. Eu acho que eles vão correr. Tete-te-te! Este é o poder de fora. Eu acho que eles vão correr. Eu acho que eles vão correr. Eu acho que eles vão correr. Você vai correr. Acho que acabou. É só perseguir essa galera que está aqui em cima, se possível, porque eu acho que eles são do exército ao lado de fora da cidade. Quantos orcs tem aqui? 36 orcs ali. Tá, eles já alcançaram os orcs, aqui os caras estão presos, então vai dar para perseguir também, está suave. 11, 8, 7, pelo menos 3, olha lá, 4, 3, tá. Parabéns desse aqui do meia. Bora fumar café? Não cara, obrigado. Depois de uma pergunta dessa você deve ter filmado, só pode. Legal que os caras estão presos porque eles não tomam dano, isso aqui é um negócio muito chato. Aí você tem que abrir espaço para eles conseguir correr um pouquinho, senão ninguém toma dano na perseguição. Então todo mundo sai fora, todo mundo que não for a salamander, sai fora. O resto espera. Se ela mandar um espaço para os caras terem uma chance de correr aí. Aí. Agora está mudando. Eu sei que não faz muito sentido, mas é assim que funciona. Quatro tem aí. Ah, ok. Beleza, vamos pegar essa região aqui também. Aqui tem um porto que dá um pouco de dinheiro para a gente. Eles vão começar a tomar atrição aqui. Eu acho que ele está bem ruim, velho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Por que você não está com a aparência customizada, meu querido? Por que você está sem a cabeça? Por que você está sem a cabeça? Ok, algo de Ana está certo. No meio de Ana está. Então, não sei. Os pensamentos de Tatueco perfuram todo o espectro da magia, e que é recarga aumentada 250% para o raio de daranon, mas reduz o custo do raio e reduz muito custo. E a chance de E é reduzida. Ok, você ganhou isso. Coloca a reposição... Ué, o cara tá sem cabeça aqui? Entendi. Tem mais algum senhor de mod aqui perto pra ver? Ué, ela tá normal. Silossil não é customizada. Caledor também não é. Skag também não. Esse cara devia estar customizado, velho. Há algum problema no mod dele, velho. E eu ativei, então. Ele só aparece quando você vai jogar com ele, sei lá. Não, a gente vai ter ele. Eu não sei. Nossa, ele é muito bom se Silossil atacasse esses exércitos pra mim. Não vou ter que brigar com coisas. Coisa importante fazer aqui. Facções neutras não mostram o momento de herói. Aqui, rápido. Gente, pera aí, rapidinho. Vou voltar pra me chamar aqui. Vou voltar pra me chamar aqui. E aí, Nicholas, boa tarde. E aí, Nicholas, boa tarde. Opa. Preceptação. Outros exércitos deles não sei onde tá. Ué, cadê o... Cadê o... Cadê o outro exército dos caras, velho? Eles foram pra saída do monumento ali? Bom, sei lá. Hum... Deixa eu ver os bônus aqui antes de ler essa bagaça. Esse aqui é interessante. Esse aqui é muito interessante. Mas acho que esse aqui é melhor, velho. O líder antigo. É dito que... Os homens lagartos nunca perderam uma batalha com o teto eco presente. Essência física mais 10% para calangos, calangos camaleões e calangos de crista vermelha. Velocidade mais 12% para as mesmas unidades e mais liderança por exército em 10. É muito bom, velho. Porque agora com os calangos fica tanker. Piranha é totem. Jaguar é totem. Só muda o que ela faz, né? Eagle, ela continua... Só o piranha que vira... Projétil, né? Eu já com o projétil, então nem vou usá-lo depois, velho. Já manda a live no sumidinho? Ah, só dei uma saída só, velho. Eu tenho os coisos. Eu não sei onde a outra saída deles foi, mas eu preciso pegar a Parhuax, que é a saída da província que vem. Ok... Vou melhorar a Tlanxla. A gente colocar uma guarnição ali logo. Mas aí, é possível matar 7500 Orcs em uma única batalha? Se você tiver 7500 Orcs numa batalha e você tiver um exército digno para matar 7500 Orcs, é possível. É difícil você encontrar 7500 Orcs numa batalha, velho. E só vai ver se você tiver 1. Em palavras de 61 é preciso, mas você não pode deixar a versão customizada, né? Bom, essa versão de 61 é canto do novo mundo, ele também tem uma versão customizada, né? Você me lembra bem... Deixa eu ver se ele tá parecendo a versão customizada dele. Porque é bizarro, tá aparecendo o teto eco e o desse aqui não tá aparecendo. É um mod diferente, mas enfim. Os mods sempre foram compatíveis, deixa eu ver. É o cadáver, não tá aparecendo com a aparência dele também, velho. Ele não vai aparecer, só vai aparecer em campanha nova, porque eu esqueci de ativar o mod antes de começar a campanha. Mas tudo bem, né, velho. Nelk vai falar assim, nossa, não dá pra jogar. Ahn, meu, os orcs selvagens sumiram, velho. Eles viraram horda. Mas eles sumiram. Eu não vou colonizar ali sem saber onde eles estão. Eu vou fazendo uma boscada aqui, ver se eu chamo a atenção deles. O guarnição é só no level 3, né. É. Fazer um exército de terradontes e calangos caravançadores. Ah, isso aí é tranquilo. Silostra, você viu algum orc passando por aqui? Dique ou Inchaço. Esse nome realmente é muito estranho, né, velho. Olha lá. Dique ou Inchaço. Realmente top 10 nomes de pirata, velho. Bom, o cara que tava sem cabeça pelo menos apareceu, velho. Vocês viram ali? A aparência de paladino dele agora tá aparecendo. Só o senhor, beijo da facção ali aqui. Mate 500 inimigos em combate. Bom, se estragar o cujo nome nem os islãs de segunda geração, ousam dizer se tá zangado. Se os queima com sua fúria, ele precisa ser apaziguado rapidamente. Se fizermos isso, talvez ele conceda uma gênesis sagrada, cujos répteis serão muito especiais. Hum. Mano, como que os orcs simplesmente evaporaram? Não. O que é isso? A Silostra sumiu. Tem alguém saqueando aqui? Não. Os orcs sumiram, velho. Eu não tô vendo ícone de saque em lugar nenhum. Eu poderia atacar a Silostra agora, velho. Com o exército que eles têm aí, acho que a gente... Pode atacar sem problema. Vou atacar já que eu vou perder que pegar a cidade dela depois. Então vamos se livrar dela já. Só cachorro e dois cadáveres inchados. Vamos lá. Beleza. Vamos tentar explodir esses cadáveres inchados antes de eles incharem o saco, né? Ficam vocês dois do mesmo lado aqui. Pra explodir logo aquele cadáver inchado. A Salamandra e o Gerson fica aqui e vai explodir os cachorros que estão na esquerda. Calangos fica aqui. Calangos de crista dos lados. Sauros, sauros. Aqui. Beleza. É, sinto que não vai dar pra pegar... a se toda. É, está na esquerda. Me vai dar pra pegar... É, sinto que não vai dar pra pegar... Tem bastante cachorros enchendo o saco. O que é que é que é que é isso? Por que eu não consegui selecionar vocês pra atacar, velho? Há três vezes. Zero, sotaque, maestro. Montanha, em quatro. Sotaque, em quatro. Peguei um grupo deles. O problema é que você tá vendo aí o cadáver inchado, né? Eu não consigo mirar nele por algum motivo também. Ele vai explodir ainda, não consigo clicar nele Pou Não consigo clicar nele, fazer o que? O outro acho que a gente conseguiu explodir aqui, tranquilo, beleza Então é só para seguir os cachorros ali, galera Não consigo clicar nele, não consigo clicar nele Não consigo clicar nele Não consigo clicar nele Não consigo clicar nele Mas não consigo clicar nele Não consigo clicar nele Não consigo clicar nele Entrevado Si Se o Uma Vaza aqui... Salamandra vai caçar uns cachorros Eu acho que você não consegue brigar com esse senhor não, bicho, sai daí Eu não sei... Está louco! Está louco! Eu não preciso ir! Eu não consigo ir! Que isso? Quem jogou isso aqui, velho? Ah, foi uma sala mananceira. E aí, Rafael. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Tudo bem, gente? É uma Amazona, velho. Essa coisa linda e maravilhosa aqui.